Farra de control Se não der a preguida Desce do carro 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 Vai meu patrão Caíque meu carro MV CD R4 roupas e acessórios A loja que me veste Bora, 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 bora Volta pra descer Bora, 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 bora Bora, bora, bora Volta pra descer Bora, 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 bora Volta pra descer Por que não me falou antes Você tava de sacanagem Agora vai voltar de pé Lá na praia de Boviá Por que não me falou antes Você tava de sacanagem Agora vai voltar de pé Lá na praia de Boviá Se não der a preguida Desce do carro 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 Paredão Leon Matus Ali Sunda Mixo chiffus music MV CD Olha o swing dos gordii Tchau.